Olá, turminha! Hoje nós vamos ter aula de matemática e o nosso assunto hoje vai ser a adição e substituição de números decimais. Vocês lembram que na aula passada, que a Rosana falou sobre números decimais, o que é o número decimal? É aquele número que fica após a vírgula, tá certo? Então hoje a gente vai aprender como vamos somar ou subtrair esses números, tá certo? Eu trouxe um aqui já pronto. Eu trouxe 4, 1, 3, vírgula, 1,896 e 3,9. Para a pontinha ficar bonita, o que a pia fez? A pia completou ela com 0, para não ficar aquele vazio, né? Para ficar as casinhas de todos os preenchidos, tá certo? Foi o que eu fiz, eu somei, ó. 0 mais 6 dá igual a 6. 6 mais 0 dá igual a 6, tá certo? Por quê? Porque todo número somado com 0 vai ser o quê? Vai ser 0. 0 mais 9, 9 mais 0, 9. 0 mais 8, 8 mais 9 dá igual a 17. Esse 17 aqui, gente, subiu o número para cá, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Observe que, o que é que vocês estão vendo aqui? Número abaixo de número, não é isso? Não está nem o número fora do lugar. Do mesmo jeito, acontece com as vírgulas. As vírgulas têm que estar uma abaixo da outra, porque senão a pontinha vai ficar errada, tá certo? Isso acontece tanto na adição, como na subtração. Vamos ver outra pontinha aqui. Eu tenho 4.311 mais 2.642 mais 3 e 4. O que é que está faltando aqui para essa pontinha? Está faltando as vírgulas, né? Então, vírgula, vírgula, vírgula. Vou somar a pontinha. Mas, professora, ficou um vazio aqui, ó. O que é que eu faço com esse vazio? Eu acrescento os zeros, tá vendo? Então, para ficar tudo igualzinho. Vou somar agora. 1 mais 2 dá igual a 3. Por quê, professora? E o zero? Porque todo número somado com zero vai ser ele mesmo, tá certo? 1 mais 2, 3. 1 mais 4, 5. Por quê? 5 mais 0 dá igual a 5. 6 mais 3, 9 mais 4, dá igual a quanto? Dá igual a 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 7 mais 3, dá igual a 10. Observe que ele já deixou o quê? Vírgula abaixo de vírgula. Isso acontece também com as pontinhas de vocês. Faz de conta que um amiguinho tirou 8. Outro amiguinho tirou 7. E outro amiguinho tirou 7. Então, esse amiguinho aqui vai fazer como? Vamos somar. 0 mais 0, 0 mais 0, 0. 7 mais 7, 14. 14 com 8, dá? 22, não é isso? Aí, ó, 22 vírgula 0. Por quê? Vírgula dividir para o quê? Abaixo de vírgula. Aí, eu pego essa notinha aqui e vou dividir ela, tá certo? Mas, aqui, tá falando somente de quê? De adição. Vamos ver a quantia de subtração agora? Na quantia de subtração, eu tenho aqui, ó, 5, somente o número inteiro. Temos aqui o número 5. O que é que eu vou fazer agora? Vou diminuir esse número 5 por 0,75. Ou seja, 75 décimo. Por quê? Tem dois números após a vírgula. Décimo, centésimo. Desculpa, que isso atrapalhou um pouquinho. É centésimo. Dois números após a vírgula. Era décimo se tivesse somente um número. Mas, quantos números tinha aqui? Dois. Então, passa a ser o quê? Centésimo. Décimo, centésimo. Então, vamos lá. 5 para 0 ou 5 para 10? 5 para 10, que dê igual a 5. Aí, pega esse número que estava aqui, ó, traz para cá. 1 mais 7, 8. 8 para 10, que é igual a 2. Vai 1. 1 para 5 dá igual a 4. Então, ficou quanto? 4 inteiros e 25 centésimos. Tá certo? Vamos fazer outra continha? Agora, eu tenho aqui, ó. 8 inteiros mais 32 centésimos. 4 inteiros menos 24 centésimos também. Como é que vai ficar essa continha agora? Vamos lá? 4 para chegar a 12. Por quê, professora? Porque eu não posso tirar 2, 4 e 2. Posso? Não. Então, 4 para 12, que dá igual a 8. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 para 3, 0. Aí, o que eu tenho que fazer aqui com a vírgula? Vai abaixar ela para cá, ó. 4 para 8 dá igual a 4. Então, deu quanto? Deu 4 inteiros e 8 centésimos. Tá certo? Entenderam, gente? Aqui, ó, 10 inteiros e 353, o quê? Milésimo. Por quê? 3 números após a vírgula. E aqui, gente? 22 o quê? 22 décimos. Porque só tem o número após a vírgula. Tá certo? Vamos ver outra continha aqui. 9, 8, 4, menos 2, 3 e 6. Do mesmo jeito. Vou pegar, ó. 6 para 4, 6 para 14. 6 para 14. Vai dar igual a 8. Vai, 1. 1 mais 3, 4. 4 para chegar ao 8. Fica, 4 vírgula. 2 para 9 dá igual a 7. Então, 7 inteiros e 48 centésimos. Tá certo? Porque 2 números após a vírgula. Tá certo? 1 número, 10. E 3 números, milésimo. Então, gente, esse foi a nossa aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON